Olá, eu desenvolvi, fazia uma forma para dois blocos de madeira. Eu já mostrei antes, eu fiz um bloco de coletor, uma forma de madeira, depois fiz uma de ferro. E também usei uma de bloco de 10. Mas achei que era um pouco lento para fazer bloco. Não fazia muitos blocos durante o dia. Aí se você trabalhasse umas 6, 7 horas no dia, não fazia tanto. E eu resolvi experimentar fazendo uma de dois blocos. Como pode ver, olha esses blocos. E um tempo muito rápido. Faz dois blocos cada vez. Não demora. Os blocos ficam muito bons. É esse aqui, olha. Ele tem dois centímetros de paredes. Esse lado aqui dá mais. E o tamanho é normal. Então, de um bloco de 19 por 29 por 39. Acredito que a pessoa faz uns 200 blocos desses no dia. Se ele pegar de umas 8 horas da manhã até umas 4 da tarde. 150, 200. Para fazer tranquilo e sossegado. Porque, na verdade, ele é um pouco mais pesado se você trabalhar a forma de dois blocos. Mas, se você não precisa correria. Faz bastante bloco também. Tem muita correria. Bem mais do que... Faz o ponto dobro de você usar de um bloco só. Essa aqui, como eu fiz em teste, eu fiz de madeira. Na verdade, ela é até MDF. Mas, se eu não lavo ela, dá para me usar várias vezes. Mas, se você tiver tempo de fazer e precisar, você pode fazer uma de madeira ou ferro mesmo. Principalmente, se você fizer que nem eu. Se você tiver um lugar onde você tem onde pegar areia. Como em rios. Se tiver um lugar onde você tem um rio que você possa pegar areia. Você vai ter um material muito barato. Se você tiver tempo também. O experimento que você não tem muito tempo, não compensa. Pelo fato, você não pode deixar trabalhar para fazer bloco, né? Mas, se tem tempo livre, dá para fazer tranquilo. E para gastar só o cimento. A areia e a medida, como eu já mostrei, eu uso entre sete e oito latas. Para cada uma lata de cimento. Só que, no entanto, ela aceita até 12 latas de areia. Por uma de cimento. Mas, como eu já não estou comprando nem areia mesmo. Para que exagerar, eu faço um pouco mais forte do que o recomendado. Um pouco mais forte do que eu vou pegar Veja como fica, agora eu vou colocar essas madeirinhas aqui, essas tampinhas, elas querem para quando eu puxar a forno não quebrar os campos. Olha, e rapidinho faz bastante, como a forma é um pouco pesada pode fazendo e descansando de vez em quando um pouco e pelo menos 150 blocos faz tranquilamente durante o dia. E é isso aí. E aí